E se quiserem que o boi saia desta equipa, digam já hoje. Se tiverem infartos deste boi... Ou que ele seja promovido, porque pronto, ele está a pôr o Extraordinários neste trifólimo. Tipo, o Ordinários neste trifólimo é ele. Blink, blink, blink. E qual é que é o teu podcast? É o trifólio, trifólio, trifólio ordinário. É o trifólio, 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 trifólio ordinário. Que é o que é o teu podcast? Bem-vindos a mais um episódio de... Bem-vindos ao trifólio, trifólio ordinário, que é um grande cocô. Isto é cocô! Continuamos a receber votações, portanto, continua a partilhar se és Tim Isto É Cocó ou Tim Granda Cocó. E nós, na próxima temporada, vamos fazer isto como deve ser, ok? Usamos a vossa sugestão no nosso intro que tu acabaste de ouvir, antes de começares a ver isto, não é? Porque temos sempre aquele introzinho. Portanto, malta, se já cá estiveste, bem-vindo de novo. Não acredito que estás cá para nos aturar durante mais sete de três minutos. Se nunca cá estiveste antes, bem-vindo. Bem-vindo a este composto, que é o trifólimo ordinário. E nós costumamos fazer um pequenino jogo que é muito simples. nós temos aqui um chapéu sortidor tipo Harry Potter, só que ao invés das 4 equipas de Hogwarts, nós temos 3 temas que saem deste chapéu sortidor e ele não fala também nós falamos por ele e então são 3 sugestões que nós tiramos 7 minutos para cada tema esses temas são sugeridos por ti, claro hashtag trifólio ordinários portanto pega no hashtag do trifólio ordinários mais a tua sugestão nas redes sociais, pode ser através de uma compartilha deste vídeo ou deste áudio, pode ser através de um comentário na nossa página pode ser através de uma publicação uma mensagem direta uma mensagem de avião ou mesmo um peido deixe que esteja a perceber não, se alguém é a sugestão desse, o tema é biogás ainda não sabemos se é, mas se for essa a sugestão se for essa a sugestão, se alguém nos mandar um gif só de uma simples bufa a gente já sabe o que é biogás podem fazer sugestões por gif nós aceitamos podem submeter a vossa sugestão assim e nós somos muito flexíveis portanto malta, já sabem como é que este jogo funciona vamos prosseguir ao chiquinho dos jogos fortuitos vamos nessa, Vanessa eu tiro primeiro deixa-me do primeiro drumroll, please e o primeiro papel de hoje é de hoje é espera lá, faixa lá isso é só para criar mais suspense e o primeiro papel não, está mal, está mal agora disse outra vez vá Pipa, agora és tu e o primeiro tema do dia é o que são zonas zonas? zonas? zonas! 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 ok, ok, ok pronto, ok, ok pronto, mas não é essa zonas é uma zona de um cabrão eu não sabia eu não sabia mas pronto eu conheço zonas eu conheço danger zone hashtag danger zone para quem é fã de Archer isso não envolve os zumbis não, não, danger zone danger zone danger zone e Archer vão ver Archer eu penso aqui Archer ah, tem o tempo ah, então temos 7 minutos ah, então temos 7 minutos não sai aquela coisa apresenta ali vamos para o cronóptomo então, olha vocês vão receber mais informação hoje acerca de zonas porque o lobo esteriano balou-se a contar o tempo e o elefante não toca o elefante o elefante é o que gosta é tipo o nosso o nosso grumpy não é? é o nosso grumpy mas espera lá estamos a falar de zumbas 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 na fofinha não, isso é zumba 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 não, é bumba é bumba não, mas zonas zonas quantas zonas é que há? é assim, espera lá primeiro vamos falar de zonas em contexto, não é? estamos a falar de zonas em permacultura ok, zonas de permacultura em permacultura tu ouves falar de zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 aliás, às vezes até temos falado de zona 0 sim ok sim zonas são uma forma que em permacultura tu tens para dividir a tua área a área em que vais trabalhar em que vais fazer um design de acordo com acessos de acordo com a utilização e as funções que tu queres aplicar naquele espaço por exemplo a zona 0 é a zona de maior interação humana normalmente é a casa que é a casa porque é a maior interação humana ou seja as zonas são definidas pela interação a intensidade de interação humana que existe naquele espaço ao longo do ano por exemplo a casa é a zona 0 porque tu vives lá dormes lá todas as tuas coisas estão lá passas a maior parte do tempo lá a maior parte dos teus recursos energia dinheiro tempo tudo muito mais investimento de ti naquele espaço quanto mais longe estiver quanto mais avançar o número para que menos tu for preciso ires lá maior é o número portanto zona 5 é normalmente considerada a zona em que tu não mexes é uma zona de 0 intervenção humana e é mais para observação por exemplo nós temos uma zona 5 que é a zona de serra de parque natural para além do nosso terreno que é onde nós vamos passear é onde nós vamos observar buscar alecrim buscar algum alecrim pôr lá abelhas pamel recolher algumas sementes de gesta coisas desse género mas basicamente passear lazer conservação nesse caso também ajudamos a tentar conservar aquela área porque é parque natural é lindíssimo e vale a pena ser conservado sem nós estarmos ali a meter o bedelho é basicamente isso o bedelho é uma boa zona é uma boa zona zona 5 é uma boa zona é uma boa zona mas por exemplo não precisas ter não precisas ter zona 5 nem precisas ter zona 2 nenhum se não tiver zona 2 não convém não precisas ter se tiveres a fazer um design num terreno que não tem uma casa não tens uma zona 0 imagina que é só pastagem é só pastagem zona 3 mas num design normalmente tu divides porque tens vários componentes normalmente imaginemos vamos imaginar uma casinha ok o mainstream uma coisa mainstream ok olha um subúrbio subúrbio vamos imaginar um subúrbio vais lá para o mais difícil não sei para onde é que tu foste agora mas está bem um subúrbio é um espaço vamos dizer urbano um quintalzinho tem um quintal tem um jardinzinho à frente tem um quintalzinho atrás tem uma vedação porque o quintal já percebi não há propriamente uma zona 5 pode haver mas eu já vi alguns designs de subúrbios que têm por exemplo uma zona 4 tem nas traseiras ou até à frente às vezes repartem porque o espaço não é muito zonas 4 que são zonas de perenes de bosque de alimentos por exemplo em que ao invés de terem só aquelas plantas perenes estéticas que se vê tipicamente em paisagismo escolhem outras espécies que têm algum valor alimentar comercial já vi umas pequeninas micro food forest feitas assim em pequenos montos depois com um quintal elevado por exemplo já falamos de relevado da outra vez mas que fazem zonas desse género eu até posso pôr aqui uma imagenzinha eu chego muito bonito pois uma imagem e a pessoa está a ouvir já foi tem que ver já foste como sabem nós deixamos aqui muitos recursos mas o que são as zonas afinais já estamos aqui a falar de zonas 5, 4, 3, 2, 1 zona 0 normalmente a tua casa zona 1 onde tu normalmente tens as coisas as culturas as culturas anuais aquelas pedidas mesmo alfaces as coisas que crescimento rápido é tipo kitchen garden e precisas ir lá de várias vezes a kitchen garden vamos dizer-nos assim a kitchen garden normalmente está incluída na zona 1 mas não necessariamente sim, sim, sim podes não ter kitchen garden mas a zona 1 é a zona onde tu precisas de ir diariamente sim, por exemplo tu vais lá diariamente uma erva aromática pode ser uma árvore que uses todos os dias como o limoeiro por exemplo então o limoeiro provavelmente tu colocarias na tua zona 1 como nós pôr se for uma cena que consomemos se for uma zona que uma coisa que consomemos muito vais pôr a este elemento o limoeiro numa zona 1 ou seja mais perto imediatamente perto da tua casa perto de um acesso que tu uses todos os dias por exemplo que é para por exemplo enquanto estás a estacionar o carro depois do trabalho sabes que assim vais fazer o jantar por que não tira-lhe logo as aromáticas para apanhar-lhes a caminho de casa para levares para a cozinha e para poderes cozinhar o teu jantarinho assim não tens que entrar em casa pois sair de casa outra vez e pôr um canto onde nunca vais a não ser especificamente de ir buscar uma coisinha que usas todos os dias a ideia é otimizar a circulação humana dentro do espaço para que a caminho de fazer uma coisa na sequência natural de atividades que fazes durante o teu dia recolheres outra que vais precisar logo a seguir desenhar em nossa função daí designs funcionais para seres humanos mas e a zona 2 é o que? é que os 7 minutos já quase zona 2 vai a zona 2 vai a zona 2 main crop e a zona 3 também pode ser a zona 3 também mas a zona 2 não pode nem ser sim mas a zona 3 normalmente inclui pastagens animais pode ter pomares pode ter pode ter os animais coisas desse género não galinhas por exemplo galinhas que já fazes lá todos os dias convém estar numa zona mais perto mais perto sim mas tiveres muitas galinhas então já não conventes tão perto de casa não é? e lá está agora a escala tudo depende também depende mas nós mais uma vez começamos a imaginar o som desculpa é vai ter que fazer isto o elefante está aqui a tocar mas nós deixamos aqui um recurso para tu veres exatamente o que é que é da zona 0 à zona 5 e como é que estes elementos como é que é flexível o que é que tu vais pôr na tua zona 1 pode ser diferente do que é que a outra pessoa pôr na sua zona 1 a zona 3 a zona 4 a zona 5 sabes quem é que é flexível? o quê? a tua mãe é pá já começa outra vez a tua mãe é que é flexível já começas com isso já começas com essas coisas todas não mas foram 7 minutos do caraças zonas é pá há tanto que se pode falar de zonas se quiseres saber mais ah aliás vou arreta-me a comer as palavras se quiseres saber mais é fome do lobo-estriano sabes quem quer essa comida? hashtag hashtag trifolio ordinário óbvio estás em um bocadinho ordinário demais neste episódio vou cortar isto ok? vou cortar isto não vou se não vão vir nada não é assim cada vez que o pipa agora eu vou depois um pi de sensor estás a ver sabes o que é que faz? óbvio não dá chapéu chapéu olha tu chapéu eu deixo aqui o link das zonas ok? vá eu deixo aqui o link para a malta para vocês estudarem o que é que são zonas já foste já foste já está lá de casa para a malta façam um exercício muito giro que é vão ao Google Maps desculpem ao Google Earth façam um print screen da vossa morada vejam este link aqui acerca de zonas para perceberem com mais promenor que nós não conseguimos há 7 minutos do que é que são as zonas e façam vocês o vosso pequeno estudo de zonas tentem perceber qual é que são as áreas que são zonas 0 1, 2, 3, 4 e possivelmente 5 no vosso espaço e não tem que ser círculos atenção não tem que ser círculos se calhar vais ver imagens com círculos não tem que ser círculos é fluido é o que tu quiseres é muito fluido mas façam esse exercício e depois mandem-te fotografias vamos ver não é? mas vamos ver depois deste papel claro pois lá fica ao trabalho de casa tema 2 tema 2 achucalha, achucalha, achucalha tirei um papel estou a desdobrar o papel estou agora a desdobrar a segunda dobra do papel e vou ler carros carros? carros o que é que carros? o que é que carros? o que é que carros? quero buzinar o calhan o que é que carros? o que é que carros? sabes quem... o que é que carros? não, carros carros para para já acho que a primeira coisa que me veio assim à cabeça sequer neste momento estás a pensar em comprar um carro elétrico não comes um carro elétrico não comes um carro o teu carro é perfeitamente bom não o troques o teu carro pelo carro elétrico não o troques? para já para já espera aí mas se fosse a comprar a primeira vez um carro podes comprar um carro elétrico então porquê? ou então podes andar na bicicleta mas explica lá este ressuscitinho errado ou certo, não interessa a maneira como eu vejo isto é a energia elétrica ainda tem o seu dark side como tu tens, tu tens o seu impacto como já falámos aqui noutros vídeos imagina agora tens o teu carro a gás óleo tens o impacto que tens e que todos sabemos e graças a ti e a mim e a todos nós é por isso que estão a fazer o forno algarve esta é a minha opinião mas tens esse carrinho e vais mandá-lo fora e o que é que vai acontecer a esse carro? toda a energia que foi gastar ali para criar aquele carro, aquele metal, aqueles plásticos vai ter duas caraças e agora vais usar mais energia ainda para criar um carro novo e depois também tens o lítio das baterias que tem um impacto do caraças que diga se está a ser explorado em Portugal e no Chile estão aquela cena lá no meio do deserto e aquilo tem lá piscinas do caraças e vamos buscar a água ali a certos sítios e bá é cena de verdade ou seja, tudo tem o seu impacto tudo tem o seu impacto positivo e negativo mesmo quando é ecológico mas uma maneira que eu vejo, por exemplo pera, pera, faz o som nas aspas a malta do ouvido não estava, pera eu estou a parar a escritura aspas, aspas aspas, aspas mas uma maneira que eu por acaso vejo é esse é melhor, aspas, aspas logo diz logo o que é temos de começar a usar isso mas qual é a situação mas eu vejo de uma maneira, por exemplo no futuro quando eu já estiver aqui os meus pais painéis solares se eu alguma vez estiver por exemplo reformular o meu carro e torná-lo elétrico por exemplo ok, fazer uma reconversão ou fazer um híbrido ou fazer um híbrido ou então usar outros tipos de petróleo não é petróleo mas outros tipos de ai fuel combustível combustível ah isto do inglês de algas tu acho que faz tu combustível de algas para substituir o combustível a petróleo porque além de dar um combustível perfeitamente viável que se pode usar em carros normais também dá um byproduct de alimentar brutal ok, mas imagina outra vez voltando à conversa imagina que as algas viram populares uns f****** todas lá está é o equilíbrio para já é equilíbrio e depois é haver mercado para a diversidade e isso não é o que acontece acontece o mercado de massas que é pôr toda a gente a fazer exatamente a mesma coisa não é pôr nós é que nos pômos não é pôr isso 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 a questão dos monopólios não é pôr no cu e tu dizes sim a questão dos monopólios e isto tudo não é mas nós somos o mercado é tipo aquela música se a gente não for um x-me que é a tiny boxes on the hillside little boxes made of tiki-taki little boxes on the hillside little boxes all the same there's a pink one and a blue one and a yellow one and a yellow one and a yellow and a yellow and a yellow and a yellow a ideia é don't be all the same não sejam todos iguais cada um procura a sua solução que achar melhor e assim não se aturamos apropriada para ti apropriada para ti e não se aturamos mercado com chefe de consumo de algas eu curto bem o gás porquê porque é que eu curto bem o gás porque é o carro abrido eu tenho o carro de gasolina e está convertido em gás não é porque tem o seu impacto tem o seu impacto tem o seu impacto tudo tem tudo tem agora tem menos impacto na minha carteira pronto quer dizer que eu posso pegar nesse dinheiro e fazer bosques de alimentos ou outras coisas ou o que eu quiser ou tornar-se a tua vida menos dependente daquele carro exatamente mas também o que já me deparei a acontecer é eu antes de ter o gás eu gastava um x por mês vamos dizer em gasolina e esse era o meu budget depois quando eu tinha o carro de gás no início eu tinha aquele budget só que isso fazia-me gastar muito mais gás que o mesmo budget estás a ver porque eu procurava sempre gastar aquele dinheiro ou seja se eu tivesse se eu gastasse 50 euros por mês com a gasolina e com o gás gastasse 40 eu fazia sempre umas voltas extras que aqui há acabado para gastar 50 euros na mesma isso eu deparei-me com isso foi logo relativamente cedo depois disso deparei-me com isso e o que é que eu fiz bem conscientemente vamos e agora até pouco temos que falarmos acerca disso conscientemente temos que ver ok o que é que nós temos que fazer listas fora de carro em que temos que usar o carro listas ok quando tivemos uma manhã inteira cheia de coisas agarramos no carro então agarramos no carro e toca a dar ou seja e fazemos tudo o que está a caminho ou seja não fazemos consumos desnecessários para ir fora de caminho a não ser que pá é impossível não há outra forma temos mesmo que ir lá não há outras voltas que possamos fazer para aproveitar o consumo que estamos a fazer porque gasto menos dinheiro e gasto menos gás e isso faz mais sentido para mim e faço tudo de uma vez e faço tudo de uma vez e não andamos sempre com o carrinho a dar voltinhas a gastar combustível sem necessidade é uma forma de otimizar o carro realmente o carro é um dos poucos elementos em permacultura que para uma companhia ainda não fui lá a meter o bodeio no sentido de vamos mudar esta coisa ainda não há muitas soluções é não há muitas soluções há burro há um borrach há cavalos há vários muito para os carros carros veículos motorizados sei lá até é restauro de carros não é restauro mas sei lá existe alguns restauros fazer um upgrade do próprio carro vou dar um exemplo eu e o Pipa andamos à procura de uma carrinha nós andamos à procura de uma carrinha porque o carro que nós temos para algumas coisas já não nos serve em relação ao transporte de materiais justamente para permacultura já está a ficar complicado no entanto qual é que é o carro que a gente está à procura estamos à procura de carrinhas que sejam velhas ou seja já não houveria há muito tempo batidas de marca japonesa e porquê porquê marca japonesa dizes tu porque a marca japonesa dá para continuares a reparar e a re-reparar e a re-re-re-re-re-reparar é relativo mas geralmente sim na experiência de um mecânico que pronto já fez coisas em Dakars e tem que arranjar arranjar carros que estão a ir abaixo no meio do deserto sem recursos nenhums ele diz que esse tipo de carros são os melhores são muito duradouros são muito resistentes são fáceis e baratos de reparar e portanto consegues manter aquele carro é de certa forma mais sustentável durante mais tempo e então é isso que andamos à procura andamos à procura de um carro com muita eletrónica com muitos apetrechos porque não é necessário lá está a tecnologia apropriada nós não precisamos desse apetrecho todos então o nosso investimento é muito mais bem conseguido com um carro que seja mais velho que já deu provas do que é capaz de fazer que é fácil de arranjar e de ir buscar peças ou uma sucata por exemplo e reciclar esses materiais hoje em dia com um carro novo tu não consegues fazer isso tens de mandar vir aquela peça específica que é fabricada específica que custa muito dinheiro que custa muito dinheiro mas também trazer aquele automecânico que é para depois poder arranjar sabes quem é que eu trouxe até o teu automecânico? o elefante já está a meter-se o elefante está-se a meter-se sabes quem é que eu trouxe até o teu automecânico? epá não comeces este gajo mas o que se passa com este gajo? não sei o que se passa com o boi não sei o que se passa com o boi olha que eu dou-te uma trinca eu sei que sou vegetariano mas já levas-mei uma trinca sabes quem me deu uma trinca? a tua mãe? opá não pode dizer nada não pode dizer nada deste gajo hoje mas é um papel que é para eu escolher a minha mãe vê isto vai cair a sério? claro mãe desculpa desculpamos como é que se chama a tua mãe? nós pedimos desculpa a todas as mães como é que se chama? pedimos desculpa a todas as mães aí fora isto não é certo é tudo a brincar ok? e o próximo papel vamos fazer o papelinho que é para ele se entreter eu quero é tirar um papelinho é para a busca responsabilidade 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 uau epá eu por acaso a primeira coisa mas epá não posso sempre o primeiro a começar a falar mas então agora é assim isto é o monopólio da vida mas se te vem algo em mente então força então vem-me logo a cena de epá há muita cena de apontar o dedo ah aquele gajo que é mau foram eles eles é que nos mandam fazer isto é o mercado não sei o que mas no final no fim de contas somos nós e aquela frase típica do eu ouve e avisava eu aviso não é que é eu sabia eu sabia eu bem que te avisei eu avisei mas fiz alguma coisa não exato é pá é aquela cena isso aí foi um dos motivos pelos quais eu comecei possíveis soluções foi tipo é pá cansei-me de dizer mal que aqueles gajos estavam a fazer mal que aqueles gajos estavam a fazer mal mudou a tua cera eu fazer o que mais fazer parte acho que a parte de responsabilizar-nos também é entendermos que nós estamos primeiro a lutar com o nosso consumo estamos fazemos parte de uma rede em que as nossas ações nem sequer sabemos o que é que elas podem provocar o tal efeito borboleta não é? portanto algo tão simples como comprar um carro por exemplo está a criar um impacto ou por exemplo comprar um carro elétrico está a criar um impacto negativo no Chile tremendíssimo porque a exigência política está a ficar cada vez maior devido às baterias necessárias para ter o carro elétrico portanto tu estás a impactar pontos do planeta que tu nem imaginas de maneiras que não imaginas e pessoas que tu nem sabes que existem e a responsabilidade acho que cai a nós percebermos isso não nos sentirmos culpados por viver neste planeta eu sei que é difícil quando começamos a pensar nisso mas ver-nos como culpados mas responsabilizar não é como culpados não é parte da culpa porque a cena é essa mas que a responsabilidade é nossa sim, a responsabilidade também é nossa sim, a responsabilidade é nossa o que quer dizer também é nossa também é nossa nossa coletiva mas não fiques à espera que os outros façam claro eu não vou começar a mudar a fazer as coisas que vai ser bem porque só sou eu a fazer não é? eu acho que a melhor forma para nós não queremos dar uma linha de confundir a culpa com a responsabilidade porque quando começamos a pensar no impacto ambiental por exemplo de nós vivermos começamos a sentir culpa acho que a melhor maneira de mudar isso é exatamente isso que vocês estão a dizer que é faz parte da mudança que queres ver do mundo agarra a responsabilidade a tua responsabilidade faz parte da mudança que queres ver do mundo queres dizer que estás-te a responsabilizar pelo impacto negativo que tu provocas porque todos nós provocamos o impacto negativo e este gajo estão-se a rir e eu perdi o que é que vem essa merda? agarrei nela na responsabilidade anda cá és minha agarra a responsabilidade anda cá mas é isso mesmo agarra na tua responsabilidade e torna-te numa solução e começa a ficar com um bocadinho de culpa já sabes que tens de ir fazer algo que te faça sentir bem tipo cocó se for isso não, não isso já cá estou eu cocó faz-te sentir bem isso já cá estou eu para resolver a questão tinha aqui o composto está tudo bem está tudo bem mas é isso a responsabilidade é isso pá por favor não tem responsabilidade com culpa porque a culpa só te foi fechada num canto a chorar mas joga com ela é saber ser irresponsável dentro da responsabilidade eu gosto de ser irresponsável dentro deste tema da responsabilidade levares a brincar não, não ser irresponsável por exemplo nem sempre ok, como é que é dizer por vezes nós pensamos demasiado sobre um tema e achamos que temos demasiada responsabilidade há o lado oposto da moeda há pessoas que têm é sempre do outro a culpa e há pessoas sempre acima de si sempre acima de si portanto é o outro lado da moeda a parte de ser irresponsável dentro da responsabilidade é o quê? é que se nós não desafiarmos os nossos conceitos de responsabilidade nós nunca vamos conseguir evoluir nunca vamos conseguir ser responsáveis no real sentido da palavra entender estar conectados com a natureza à nossa volta com os animais com os micro-organismos com a nossa comunidade se a gente não matar um bicho a gente não vai saber porquê que isso é mal porquê que é mal matar um bicho ou porquê que supostamente é mal matar um bicho só porque sim sem pensar na parte da comida porquê que tu te lembras olha estão aqui moscas vamos matá-la é assim eu acho que uma pessoa que põe demasiada responsabilidade em cima de si também não consegue chegar ao lado nenhum está demasiado saturada não consegue não consegue e acaba por ser deprimente a pessoa acaba por sentir que não consegue fazer nada que não tem as capacidades suficientes que não tem tempo suficiente não tem que não é o suficiente sabes que eu já vi isso e agora eu tento pôr sempre a culpa em cima de mim a culpa ou a responsabilidade não ambas porque eu sei de possíveis soluções e nós estás a partilhar e o que é que fazes? não eu quero partilhá-las acho que eu sei é isso mesmo exatamente é isso mesmo eu acho que o melhor mesmo desde furos no Algarve o furo está a acontecer por causa de mim nós não conseguimos chegar a todo lado ao mesmo tempo nós não conseguimos chegar à poluição do Tejo e aos furos do Algarve todos ao mesmo tempo não dá não dá para chegar a todo ao mesmo tempo e às vezes os problemas são tão grandes que parece que nós não conseguimos fazer nada para o resolver mas sentimos essa espécie de responsabilidade porque já temos a consciência de que nós fazemos parte do problema por causa do nosso consumo por causa da sociedade em que estamos inseridos por causa do nosso estilo de vida seja por que razão for eu acho que o importante para nós não nos afogarmos nesse mar de agora estou responsável agora estou consciente dos problemas do mundo e agora é faz o que podes com o que tens e faz o melhor que podes agora com o que tens e faz parte da mudança que queres ver no mundo se não plantaste uma árvore ontem a segunda melhor altura é hoje não há mais nada a fazer e o resto liberta-te dessa culpa porque a culpa não vai chegar do lado nenhum só te vai mandar para baixo só vai tirar a tua motivação e só vai tirar as poucas soluções que tu podes aplicar hoje no teu dia a dia vão parecer que não são o suficiente tudo é o suficiente mas tens que o fazer é simples faz o melhor que podes faz o melhor que podes e não te esqueces que é um bocadinho de cada vez que se chega às grandes mudanças é com a nível de individual que se chega às massas e a nível da consistência do pequeno que se faz todos os dias que se vê as grandes mudanças ao final e a evolução funciona assim não foi de repente o macaco de repente fez puf e agora é um ser humano não foi assim o título do meu filme porno não é? perdemos vontade dos leitores perdemos vontade dos leitores já foi-te lá a gente embora já foi-te lá a gente embora já foi-te lá a gente embora já foi-te lá a gente e agora? e agora? o que é que é que é que fazes agora? estamos aqui a falar para o quê? desculpa desculpas desculpas não, mas responsabilidade ser responsável é que era essas desculpas ah, e aquela cena que vimos ontem do TED Talk do Zé Pedro Cobra pois fazes foram eles arranja-se fazes, arranja-se gastou-se partiu-se mas quem é que gastou? gastou-se tira o hífen e é partiu se fizeste alguma coisa partiu esse não é um bom exemplo mas estou a dar um exemplo de como é que se tira o hífen gastou-se não é pá arranja-se se é exatamente por exemplo arranja-se mas quem é que arranja? toma responsabilidade arranja-se fizeste alguma coisa eu deixo aqui o link é giríssimo grande salva-se palmas para o Zé Pedro Cobra eu adorei aquele vídeo e ele fala disso mesmo é tomar-me responsabilidade não nos desresponsalizarmos não estarmos a culpar os outros e dizer o bem sabia o avisei mas não fiz nada para o resolver tira o hífen não é arranja-se é arranja se fizeres alguma coisa para ser arranjado toma-se a responsabilidade se tu vês algo à tua frente que precisa de ser feito se tu sentes que és capaz de o fazer faz se vês lixo no chão apanha-o apanha e come-o se achas que o furo no algarve é mau anda a pé a banda de transportes políticos partilha o teu carro faz o que tu quiseres mas faz acontece aparece agarra a responsabilidade e torna-te a mudar essa caixa de mão acabou o elefante o elefante é tipo o nosso como é que chama aquela personagem do Rua César que estava a abrir num caixote de lixo o Guada Rujento não lembro o nome dele mas eu consigo visualizá-lo mas vocês visualizam na casa estou a ver era sempre o Rabujas eram o Rabujas que andava assim eram o Rabujas o nosso elefante o nosso elefante é tipo o nosso Rabujas não é? ele só tolera ele só tolera 7 minutos de cada tempo e depois ele começa a cortar logo portanto malta muito obrigada por estarem aqui por ouvirem por ouvirem por ouvirem aqui os nossos ramblings não sei como é que Rambalong apá as nossas cenas os nossos desabafos vai isso são só desabafos cenas obrigado por estarem aí para os nossos desabafos e isto é muito melhor do que um terapeuta portanto nós queremos ouvir as suas sugestões põe aqui o teu hashtag trifóliumordinários põe-me aqui o teu hashtag metam assim trifóliumordinários e se quiserem que o boi saia desta equipa digam já hoje se tiverem infartos deste boi ou que ele seja promovido porque pronto ele está a pôr o Extraordinários neste trifólium tipo o Ordinários neste trifólium é ele bling 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 mas já ponho a vossa sugestão aí obrigado por estarem aí se quiserem seguir aqui o senhor lobo vegetariano David Val Facebook possíveis soluções ou show do Val muito fixe ou estes gajos aqui libertate.com ou sabes quem é que eu libertei ontem? é pá fosca não tem hipótese arroba libertate hoje quem? ah ok arroba libertate hoje no google e encontra as nossas redes sociais todinhas libertate.com para o nosso blog tens artigos está tudo lá dentro tudo para poderes tomar ação hoje e responsabilizares-te e fazeres todas as coisas fixas que tu queres fazer e que a gente sabe que tu consegues e soluções para tu tornares-te numa solução e as possíveis soluções ele tem boé de soluções torna-te numa solução carago ele tem soluções para tu soluções para tu deste senhor é pá desculpa eu não quero danificar eu não tenho nada temos todos temos todos boé de soluções porque todos somos uma solução agora vem sim uma música celestial pronto e termina assim o nosso episódio foi o que se conseguiu fazer hoje oh meu e foi difícil muito obrigado mal isto é cocó ganda cocó é pá mas continuamos com isto porra é o tripólio 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 ordinário é o tripólio 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 ordinário é o tripólio é o tripólio é o tripólio 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 tripólio